A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ROLE PIENN PIB Se vocês tiverem num flop, avisem. Ele precisa ir à casinha. Daniel, faz bolo. Sérgio, está ao limpo, tem rei 3. Marco, tem as 3 anos de hoje. Vamos ter um coaching de blind defense agora. O bloco sai 9 de ouro, 10 de espadas, as espadas. Marco tem um par de asos. Sai 8 de espadas no tanto.